Fala, meus queridos! São as seis da manhã e estamos começando o dia com o pé direito. Lembrando que todos os dias, às seis da manhã, temos um horário marcado para começar com o pé direito. E hoje vamos falar disso aqui, o desespero. Lula em desespero, os últimos suspiros do PT. Galera, a realidade é que o regime Lula nasceu morto e esqueceram de enterrar. Mas, Fábio, se Lula está tão fraco, se Lula está tão morto, como é que eu vejo tanta gente aqui no comentário e pessoas de direita dizendo que Lula comprou todo o Congresso, que Lula já dominou geral? É por causa disso aqui. Entenda agora, uma vez por todas. Vamos lá. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Peraí, como é que é? Porque é sempre mais fácil acreditar no... Como é que é? A primeira palavra que ele falou. Eu tenho o quê? Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Porque é sempre mais fácil acreditar numa mentira. A mentira, minha mãe dizia, uma mentira, ela voa. Mentira. A verdade é engatinha. A mãe dele não falou isso. Eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo. No Brasil tem 30 milhões de crianças de rua. No Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos. Era tudo condensivo, mas a gente tinha citado o número, sabe? O cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha citado o número. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo eu, o Roberto Marinho e o Jair Miller em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu não estava entendendo pelos franceses. Quando eu perdi de falar, o Jair Miller, o Jair Miller, o Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua. Porque se a gente não conseguiria... Imagina, como uma pessoa vota para um negócio desse? Um cara que mentiu a vida toda. E aí ele faz um vídeo dizendo que mentiu e que o político tem que mentir. O político tem que mentir. E aí mente, dizendo que a mãe dele falou mentira. A mãe dele falou nada, rapaz. A mãe dele falou nada. Esse cara... Rapaz, que vergonha. Que vergonha. O Brasil voltou a ser uma vergonha. Uma vergonha. Cadê os petistas? Cadê o... Existe algum petista que ele é honesto intelectual? Já falei para você que não existe. Pode, pode existir. Mas eu não conheço. Não conheço nenhum petista que seja honestamente intelectual. É o cara que vê o Lula falando isso aqui e fala... Olha, eu não voto no Lula porque o Lula é mentiroso. Porque o Lula fez isso, 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 isso. Não tem. O cara sempre arruma mentira, arruma desculpa. Eu falei para vocês outro dia que eu tenho o meu tradutor pretista favorito. O Lula fala uma cagada. Eu mando uma mensagem para ele e pergunto. O que o Lula falou? Traduz para a gente aí. Aí ele inventa uma história. O Lula nunca falou o que disse. Nunca é. Não, o Lula falou A, B e C. Mas o A quer dizer Z, o B quer dizer H e o C quer dizer o P. É mais ou menos assim. Mas é isso aí. Vamos falar sobre isso aqui. Por que o Lula mente tanto? Porque a única chance do Lula continuar no poder e até mesmo vencer 2026 é se ele conseguir colocar na sua cabeça de que ele é forte, que ele já dominou o Brasil, que já comprou todo o Congresso, que ele tem a maioria. É isso que ele quer colocar na sua cabeça. Que ele consegue passar qualquer lei, que ele consegue fazer. Se ele conseguir te convencer que ele é forte, o Brasil não conseguirá vencer. Porque nós não conseguiremos salvar o Brasil em três anos e meio. Eu preciso que você coloque o óculos ali de Josué e Caleb. E comece a enxergar naquela terra que mama leite e mel. Na terra das frutas gigantes. E não vê os gigantes. Porque eles viram os gigantes. O Caleb e Josué viram os frutos. Essa é a grande diferença. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. E todos os dias às seis da manhã nós estamos aqui começando com o pé direito. Essa semana nós conseguimos compartilhar os vídeos da semana 39 mil vezes. Nós estamos tentando chegar a 40 mil. Se você jogar aqui para três grupos de WhatsApp, três grupos de Telegram, dez grupos de Facebook, joga em todos os grupos. Nós iremos bater o nosso recorde, que são 39 mil. Então inscreva-se no canal se você não se inscreveu ainda. Se você ainda não ajudou a gente financeiramente, é agora o mês de novo. Bota ali, vidagringapix.gmail.com E ajude todos nós. É muito bom ver que você está aqui. Então vamos lá, galera. Nós precisamos falar muito disso. Porque a mídia comprada pelo Lula, você tem 58% aí da TV Lula, né? TV Lula que tem aquela bola. É a TV Lula. O que acontece? Eles vão tentar mostrar que o governo Lula está funcionando. É como a matéria que nós lemos sobre o Poi e o Carvajal, onde o pessoal dizia que existe no Lula um anti-americanismo. Mas o governo Biden foi tão apoiador do Lula, puxou tanto o saco do Lula, fez tanto para o Lula vencer, mostrando para todos os Estados Unidos que Lula era o candidato deles, que agora o Lula fazendo esse montão de merda, eles não têm como falar mal do Lula. Então muita mídia, muitas pessoas que você e eu conhecem, eles são assim. Eles sabem que o Lula está fazendo um monte de cagada. Eles têm vergonha de dizer que Lula é o presidente deles. Eles têm vergonha de dizer que eles votaram por Lula. O cara vai dormir e não consegue dormir direito, porque a consciência pesa. Porque o cara votou nesse monstro. Mas o que acontece? Ele não quer dar o braço a torcer. Ele não quer olhar para a sua cara e falar você estava certo. Você estava certo. Eu tinha que ter votado no Bolsonaro. Com o Bolsonaro estava muito melhor. Hoje, mesmo ontem, desculpa, eu discuti com o petista, o petista favorito meu lá, que ele tradutou para mim. E ele estava falando sobre que o Bolsonaro era fascista. Eu falei, não, quem é fascista é o Lula. Ele falou, não, o Bolsonaro. O Bolsonaro questionou aquela maquininha de música. Sabe qual é a caixinha da música? O Bolsonaro questionou aquilo. Então o Bolsonaro é um fascista. Aí eu tive que tentar ajudá-lo. Falei, amigo, deixa eu te explicar uma coisa. O fascista não é o cara que questiona, que duvida, que tem o pé atrás, que briga sobre esse assunto, que coloca sua opinião. Mas ele não é o fascista. O fascista é aquele que não permite que você questione. Na Venezuela, na Coreia do Norte, na Rússia, na China, você não tem como questionar. Porque isso é um governo fascista. Você não está permitido a fazer questionamentos. E eu ainda disse mais para ele, cara, o próprio Lula questionou. Todos os políticos brasileiros já questionaram. Mas isso não faz ninguém fascista, porque questionar o que faz fascista é você não permitir questionar. Então você acha que Bolsonaro não é fascista? Acho não, tenho certeza. Mas o Bolsonaro falou várias coisas. Bolsonaro falou isso. Bolsonaro falou aquilo. Falei, Bolsonaro falou várias coisas. E quando o Bolsonaro falou coisas erradas, que todos nós falamos, ele falou. Mas o Bolsonaro não criou nenhuma lei. O Lula está criando lei. O Lula quer uma lei para colocar pessoas 40 anos na prisão por falar mal, por fazer mal a um deputado, a um presidente. O Lula quer criar uma lei onde eles vão ter o gabinete da verdade, onde vai censurar as pessoas. Ele vai ser o cara que vai dizer o que é verdade e o que é mentira. Então as ações do Lula, as leis do Lula, elas são fascistas. Por isso que o Lula é fascista e o Bolsonaro não. Entendeu? Essa é jogada. Então o cara fica, não, não, não é. Entendeu? Fascista é aquele que não permite você duvidar. Se você duvida, você não é fascista. Se eles permitem você duvidar, então você não é fascista. Fascista é o que não permite. Mas olha só, por que o governo Lula ele está acabado e muitas pessoas não estão vendo. Olha isso aqui, por exemplo. Vamos lá. Agora houve esse detalhamento publicado no Diário Oficial. Um bloqueio de 1 bilhão e 500 milhões de reais que afeta 10 ministérios. O orçamento de 10 ministérios diferentes. A gente tem uma tela para mostrar como é que foi o facão na educação e também na saúde. O corte na saúde foi de 452 milhões de reais. o contingenciamento dos recursos na saúde. Já no Ministério da Educação de 332 milhões de reais. Então, você vê, né? Vamos lá. Então, por que o governo Lula já acabou, morreu, nasceu morto e esqueceram de enterrar? Por quê? Quando nós tivemos a pandemia, nós tivemos problemas financeiros, guerras, o Bolsonaro segurou aquela, descascando aquele abacaxi, criticaram, toda a mídia criticou o Bolsonaro porque ele tirou verba da educação e da ciência. Você lembra disso? Tirou dinheiro. Que o Bolsonaro... Meu amigo, a gente estava passando por uma pandemia, a gente não sabia que o nego ia morrer, se ia viver. O Bolsonaro teve que ajudar as pessoas porque esse bando de imbecil fechou tudo. Então, o Bolsonaro teve que fazer milagre para criar dinheiro e por isso teve um corte. Mas o Brasil todo, toda a mídia, televisão, rádio, todo mundo criticou o Bolsonaro, chegou, chegou, chegou. O Lula, sem pandemia, pegou um Brasil já crescendo, quebrou um Brasil já limpinho e ele vai e corta. Da onde? Da educação e da saúde. Você viu alguém falando? Você viu as pessoas criticando? Você viu grandes manchetes em grandes jornais? Não. Por isso, esse é o Brasil que a gente vive, uma canalice. É uma palhaçada. Entendeu? As pessoas têm vergonha de serem jornalistas. é um problema sério que nós temos no nosso Brasil e no mundo. Então, aqui você vê. Isso aqui desperta pessoas. Os nossos vídeos que você compartilha começam a despertar as pessoas. Porque é isso que precisamos para que todos despertem e cheguem ao ponto que eles não tenham orgulho, mas que eles sejam humildes. O cara que votou para o Lula vai falar, olha, eu votei para o Lula, mas me arrependo. A gente aceita você que se arrependeu já. A gente aceita você. Não tem problema nenhum. E olha aqui, já que a gente está falando disso aqui, olha aqui, mais aqui. Vamos ver. Ó. As contas do governo federal registraram um saldo positivo em 2022 de quase 58 bilhões de reais. Para este ano, o cenário é de um rombo de 232 bilhões de reais. Então, a gente tem Bolsonaro deixou para o próximo governo verde plus positivo 58. E aí? 58 e milhões, né? É milhões ou bilhões? Milhões. Não é. Vamos ver aqui. Eu acho que é bilhões, cara. Como é que isso é? Conta do governo federal registraram... Olha lá, 58 bilhões de lucro, né? De plus e o governo Lula 200 bilhões no vermelho. Lembra aquela história que o Lula falou que ele recebeu um governo com uma herança maldita? O Lula, porra, Lula, tudo bem que você quer mentir, mas peraí, cara. Todo mundo está vendo que todo jornal, toda televisão, todo mundo sabe que isso é número, cara. Você recebeu um governo positivo, uma herança bendita. Você recebeu uma... Como é que foi? Uma maldição de crescimento, cara. É isso que você recebeu. Só não fazer merda que o Brasil vai crescer. Por isso que eu falo para vocês que o Brasil não iria virar Argentina. Quem é que lembra que eu fui criticado por quase todo mundo porque eu era aquele babaca lá em dezembro que dizia que o Brasil não iria virar Argentina. E vocês diziam que o Brasil iria virar Argentina e vocês botavam... Não, Fábio, você sabe mais do que o Paulo Guedes. Quem é você? O Paulo Guedes falou que ia virar Argentina em seis meses. Você... Eu vou confiar em você, eu no Paulo Guedes. E eu tentei explicar para as pessoas que o Paulo Guedes não está errado. O Paulo Guedes está fazendo campanha política, por isso que ele falou aquilo. Ele sabia que não iria virar Argentina. O Paulo Guedes sabia do que ele estava conseguindo. O Bolsonaro recebeu 17 milhões em PIX. O que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro, ele investiu. Ele não tirou o dinheiro da poupança, do banco, botou debaixo do colchão porque o Lula vai roubar. Eu falei para vocês não fazer isso. As pessoas estavam dizendo aí guarda o seu dinheiro, some, some, que o Lula vai roubar. O Bolsonaro botou o dinheiro no banco. Pelo amor de Deus, pessoal. Vamos entender o que está acontecendo aqui no nosso Brasil. Vamos aqui ver agora o Zema, né? Vamos ver o Zema aqui. Olha o Zema fazendo em Minas. A direita brasileira, nós, no primeiro ano que nós despertamos, nós elegemos o presidente. No segundo ano, nós perdemos a eleição, mas nós levantamos o maior número de deputados pelo PL e nós levantamos os governadores dos maiores estados, o maior colégio eleitoral do Brasil, que é Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Para você ver o poder. E aí você tem Minas, que é um dos nossos, que é o Zema. Olha aí. Porto de Vitória, momento histórico para o nosso estado, Minas Gerais, e também para o Brasil, e até para o mundo. Pela primeira vez, Minas e Brasil estão exportando lítio. Lítio. que vai levar 30 mil produtores deste minério, que é o minério da transição energética. E que em Minas Gerais será produzido sem barragem, sem emissão de carbono e sem químio. Uma mineração limpa com responsabilidade total, que vai participar dessa transição energética fundamental para nós termos aí o clima do mundo controlado. Toda essa mineração está sendo realizada no nosso Vale do Lítio, onde está o Vale do Jequitinhonha, fazendo com que milhares de oportunidades de emprego sejam geradas naquela região que está no norte do estado. É mais emprego para o Vale do Lítio, para o Vale do Jequitinhonha. Mais desenvolvimento, mais oportunidades para os mineiros. Parabéns. Parabéns, governador. Parabéns. Eu falei para vocês e vocês sabem, se o presidente Bolsonaro não estiver na eleição em 2026, eu, o meu, o meu candidato é o Zema. Mas, eu vou seguir a orientação do nosso presidente, da nossa liderança. Se Bolsonaro falar, olha, nós vamos com o Tarcísio, eu vou com o Tarcísio. Se Bolsonaro falar, vamos com o Zema, vou com o Zema. Se Bolsonaro falar, vamos com a Michele, vamos com a Michele. Eu vou na direção que o Bolsonaro apontar. Mas o meu candidato favorito é o Zema. E você já viu que muitos até youtubers de direita, porque saiu a matéria da Globo querendo queimar o filme do Zema, em várias matérias, dizendo que o Zema recebeu um salário de 300%. Aí já começou até mesmo a direita dizendo que é errado o Zema levantar um salário tanto a esse. Cara, não tem nada de errado. O Zema não fez absolutamente nada de errado. O Zema é um governador dos maiores estados do Brasil e é um governador que menos ganha. Então tem dois problemas aí. um que está totalmente desproporcional. Você vê quanto que ganha governadores de estados muito menor do que Minas. Ele ganhava muito menos do que isso, do que os estados muito menor. E também tem aquele problema, como ele, um amigo lá no WhatsApp, botou uma explicação muito legal, que como ele está no executivo e tem essa questão de equilíbrio de salário, as pessoas, ele era o que a gente chama aqui no estado de Barr. Quer dizer, ele era a meta. Se ele ganha muito pouco, todo aquele pessoal do lado público tem que ganhar pouco. Se ele ganha mais, agora as pessoas podem ganhar mais, porque o pessoal não pode ganhar mais do que ele, entendeu? Porque ele era o limite. Então, cara, e todo o dinheiro que ele ganhava era doado para você ver a desonestidade intelectual. O cara aumenta o salário dele, mas ele doa o salário dele para casas de caridade, igual como o presidente Donald Trump faz. Sabia você que nos quatro anos que o presidente Donald Trump era presidente, ele recebia um dólar? Porque nos Estados Unidos você não pode doar todo o seu cheque. Você tem que receber, então ele recebia um dólar e ele doava. Todos os anos ele doou todo o dinheiro. Nos Estados Unidos você ganha a cada três meses. Então ele ganhava acho que 450 mil dólares dividido por quatro. Então você divide quatrocentos e poucos dólares por quatro, botar quatrocentos mil para ficar mais fácil. São as cem mil dólares em cada três meses. Então ele pegava um dólar e doava os noventa e nove mil novecentos e noventa e nove. É a mesma coisa que o Zema tem feito. As pessoas têm que parar com isso. Têm que parar de mentir, parar de cair na armadilha da esquerda. É a armadilha que eles dizendo que o Zema errou e aumentaram o seu salário em trezentos por cento. Não, ele não errou. Ele botou o salário no mesmo nível que deve ser o salário dele de todos os outros governadores. Então não tem nada desse negócio. Falando de Trump, vamos falar um pouco do Trump aqui. O Trump, ele menciona Brasil aqui nessa fala. Olha só o que ele falou aqui. tem pessoas se eles não tivessem o privilégio de ter uma arma muitos deles teriam morto hoje. Tem um país aí que a arma estava restrita. Que país? Brasil. Brasil. O presidente passado, Bolsonaro, muitas pessoas estavam morrendo, muitos assassinatos, não tinha proteção. As pessoas foram com o presidente Bolsonaro e compraram armas, se armaram e o número dos assassinatos diminuíram. É isso que aconteceu. Agora, falando do presidente Donald Trump, eu acho que é o seguinte, não sei se você vai concordar comigo, mas pensa comigo. O presidente Bolsonaro, ele disse que não está morto para 2026. Então eu acho que a jogada do presidente Bolsonaro é o seguinte, existe a possibilidade e a possibilidade do Bolsonaro fica até maior se o presidente Donald Trump ganhar as eleições aqui em 2024. Se Donald Trump ganhar as eleições em 2024, que nós vamos entrar na política 100% aqui nos Estados Unidos, existe uma probabilidade maior do Bolsonaro poder voltar à política. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas estou dizendo que existe uma possibilidade maior se o presidente Donald Trump ganhar. Claro que ele tem que ganhar. as pesquisas dizem que o presidente Donald Trump tem, hoje é uma realidade, uma possibilidade real de que ele ganhe essas eleições. Só que em Washington está tendo um julgamento contra o presidente Donald Trump que pode, nesse caso, deixá-lo inelegível. O problema é que nos Estados Unidos se chegar isso na Suprema Corte seria bom, porque eles iriam absorver o presidente Donald Trump. O problema é que nos Estados Unidos só chega à Suprema Corte questões constitucionais. Por exemplo, se uma pessoa A matou B e essa pessoa for presa por ter matado B, você não pode levar esse caso à Suprema Corte. Você só pode, só chega o caso na Suprema Corte se há um questionamento na interpretação da lei. Então, o advogado do presidente Donald Trump, você fala, Fábio, existe a possibilidade disso acontecer? No mundo normal, não. Impossível. Porque o presidente Donald Trump não fez nada. Estão querendo criminalizar o presidente Donald Trump por documentos confidenciais, sendo que eles encontraram documentos confidenciais dentro da garagem do Biden. Como é que vocês estão atrás do Trump e não estão atrás do Biden? Não faz o menor sentido. Diga-se de passagem que o Biden está sendo processado aqui nos Estados Unidos e bem capaz dele ser impeachment. não vai sair do office, vai continuar como presidente, mas vai ser impeachment. Isso aí ajuda um pouco nas próximas eleições a queimar um pouco do filme dele. Porque eles vão querer usar aquela narrativa que o Trump foi impeachment. Você vai usar o Biden também foi. Então, acaba toda a narrativa deles. Mas existe esse problema, esse perigo deles usarem a ilegalidade, o poder do Estado para tentar deixá-lo inelegível. Se isso acontecer, vai ser um problema sério. eu nem sei o que vai acontecer nos Estados Unidos se isso acontecer. Eu não quero nem pensar no que pode acontecer nesse caso, mas é uma realidade. A realidade é essa. Os Estados Unidos estão tentando deixar o presidente Donald Trump fora, principalmente agora que as pesquisas mostram que o presidente Donald Trump tem a capacidade real de ganhar as eleições. Então, como ele fica cada vez mais forte, eles tentam de uma maneira maior tentar tirar. porque pensa comigo, pessoal, pensa comigo, pensa o Bolsonaro e o Donald Trump. São os dois muito parecidos, são os dois últimos presidentes que eu lembre que foram para cima do sistema. Eles atacaram o sistema, foram para cima do sistema, foram para limpar, secar o pântano. Nenhum outro faz isso. Eu falo para você, eu gosto do Tarcísio, eu gosto do Zema, mas Tarcísio e Zema, eles não são Bolsonaro. Eles não vão para cima do sistema. Eles vão fazer um bom governo, a sua vida vai melhorar, o Brasil vai melhorar, não tenho dúvida disso, mas eles não são Bolsonaro e Trump, não são. Agora, pensa comigo, imagina o pessoal ali, os grandes diretores da FBI, os grandes que estão ali dentro, infiltrados, eles sabem, se o presidente Donald Trump ganhar essas eleições, ele vai cortar a gente, nós seríamos o primeiro a ser mandado embora, ele vai fazer uma limpa geral, vai limpar geral. então esse pessoal, eles não querem que o presidente Donald Trump ganhe, o sistema não quer, é igual no Brasil, o Bolsonaro viu o que ele poderia ter feito, as coisas que ele não fez, as coisas que ele poderia mudar, e eu falo para você com toda certeza, o Bolsonaro só perdeu essas eleições por causa do Covid, se não tivesse Covid, Bolsonaro teria ganhado essas eleições, a mesma coisa com o presidente Donald Trump, pode falar o que quiser falar, se não fosse o Covid, tanto o Trump como o Bolsonaro teriam ganhado essas eleições fáceis, então, não vai ter Covid 2026, não vai ter Covid 2024, então, o Bolsonaro e o presidente Donald Trump tem muita chance, e o que eles querem fazer é tirá-los, porque sabem que eles vão voltar, e voltando, eles vão fazer a limpeza que eles começaram, mas não terminaram, então mais ou menos isso aí, valeu? Então Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, daqui a pouquinho mais tarde a gente vai fazer outro vídeo, e você fique com Deus, com coisas boas acontecendo na tua vida, não esqueça, todo dia, duas da manhã, nós estamos aqui, ó, duas da manhã, porque no Brasil são as seis da manhã, tchau, tchau, te vejo depois.